É isso aí, gente boa, vamos em frente com a programação da cultura mil e trinta, oito horas mais vinte minutos, oito e vinte, também já estamos ao vivo aí no Facebook, você quinha? Já estamos ao vivo no Facebook? Tudo? Também aí na no YouTube? Isto, estamos ao vivo então, já no Facebook, no YouTube, é isto, aí com a nossa entrevista de hoje, a nossa entrevista de hoje, olha preste atenção, muita coisa boa, muita coisa boa, boa, nós vamos, nós vamos aí falar hoje, hein? É muita coisa boa aqui, né? Muita coisa boa, então fica atento aí, você participa conosco também, você pode, né? Comentar aí na live e também fazer perguntas sem problema nenhum, tá? Agradecer o pessoal da Jacques Oliveira Imóveis na rua Júlio de Castilhos mil quinhentos e dois, companhia do óculos no calçadão, lentes e armações de dez vezes, Nilson Motopest na rua Osvaldo Aranha cento noventa e cinco, móveis de casa, com certeza o menor preço, general câmara mil quatrocentos e dezoito, funerária Ângelos Pax na rua Júlio de Castilhos mil duzentos e setenta e cinco, mercado Ruber, professora Neuza Paz do Amaral duzentos e nove, bairro Fonseca, estacionamento junto ao mercado, subterrâneo, já já tem ofertas, clínica Santo Antônio Ambulatorial, general câmara mil oitocentos e nove, era energia solar na Osório quatrocentos e oitenta e dois, laboratório Graça Betim, na general Osório mil cento e vinte e na Fernando Ferrari mil trezentos e quinze, reverendo Silveira, general câmara novecentos e oitenta fundos da FUBRA, também VRAG, despachante, documentalista de trânsito, loja arena, rua Silveira Matins trinta e três aí, descendo ali na frente do posto, embaixo das farmácias associadas, JS Cred na rua Coronel Gênes Beno trezentos e quatorze, descida da rodoviária e a ótica Chelim, na rua André Ponte, cento e setenta e oito, com armações a cinquenta e nove e noventa, empresas que aqui estão conosco na Cultura mil e trinta. Estamos ao vivo, aí no Facebook, pra que todos possam acompanharem aí, então, a a nossa programação. Liliane, satisfação, chega bem pertinho do microfone, puxa, mas tá perto de você aí, nos dá um bom dia, pra nós também, pra quem tá nos acompanhando via Facebook, também lá no YouTube, claro, no Instagram. Bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, é um prazer estar aqui novamente, né, falando sobre a ótica Chelim. Na rua André Ponte, mesma rua da Rádio Cultura, ao lado da Eletrônica Braga, quanto tempo de ótica já? Bom, a gente tá ali, a um ano e cinco meses. Um ano, vamos pra um ano e meio? Um ano e meio. Isso. E como é que foi essa, essa, essa decisão, assim? A gente já perguntou, mas é bom dar uma, 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 uma revivida, como se diz assim. É, eu comecei vinte e dois anos atrás, né, na ótica que vista, que foi, é, a primeira ótica que eu trabalhei, aonde me ensinaram muita coisa, tenho muita gratidão, ótica que vista, onde são meus amigos também, né? Isso. E continuei a minha jornada, fui trabalhando no comércio e, por último, eu trabalhei doze anos no centro ótico e ótica aluna, né, aonde eu resolvi abrir a minha própria ótica. Doze anos, não? Doze anos, nessa esquina acima aqui, né? Então, resolvi abrir a minha ótica e, hoje, eu posso dizer que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Que coisa boa. como é que é lidar, né, com o, digamos assim, um dos bens, ou o bem mais precioso do ser humano, que é a visão? Sim, é saúde, né, Giraldo? Então, é o que eu digo sempre para os meus clientes, eles chegam lá, às vezes, rápido, né, e eu sempre digo que uma venda de óculos não é rápido, é demorado, porque eu gosto muito, eu, pessoalmente, explicar para o cliente o que que ele está comprando, a escolha da armação, eu sempre tento, né, falar a verdade, porque é uma coisa que eu não sei, é mentir, aonde o cliente escolhe uma armação que não fique correta no rosto dele, eu sempre falo, porque eu prefiro perder a venda do que vender alguma coisa que não fique bem, né? Sim, e o, porque isso eu vejo assim que parece ser um pouco, o pessoal entende, né, que há essa preocupação, o pessoal acha, ah, mas tá, mas tá, eu tô com pressa, eu quero, eu preciso isso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo, eu quero resolver pra já, qualquer lente tá bom, qualquer armação tá bom, eu quero resolver o problema. É, eu noto, assim, que o pessoal ainda não tem a noção de quanto é importante a visão, né, que também é saúde, tanto quanto qualquer parte do nosso corpo, né, e hoje eu noto, assim, que o pessoal tá mais preocupado em preço do que qualidade, aí vem aquela reclamação, às vezes, ah, eu não enxerguei bem, porque fez uma escolha, talvez, uma lente mais popular, uma lente econômica, que a gente chama, né? Isso. Mas eu sempre explico todas. E no caso, assim, desculpa até de me interromper, ah, uma lente mais popular, uma lente mais comum, você explica pra pessoa que aquela lente é uma lente que não oferece, de repente, tantas condições quanto o outro, aí vem assim, já vou encaixar duas perguntas, aí vem, não, ela quer me vender a mais cara, mas tudo é a mesma coisa. Não, eu explico a lente econômica, né, que realmente ela tem um campo reduzido, não que ela seja ruim, mas ela não vai te dar o conforto visual com uma lente mais cara, ela te dá. Sim, e esse conforto visual, eu tô peleando aqui porque eu não tô conseguindo ver os meus comentários aqui, né? Não tô conseguindo ver meus comentários ali. Pediu pro Fonseca depois deixar lá pra alguém que tá chegando aqui, tá comentando. E aí o pessoal entende? E esse caro da popular pra uma mais, que vai te oferecer um pouquinho mais, depois eu vou falar de campo de visão, ele é muita diferença, ó? Não precisa falar em valores, assim. Não, não tanto. 10%, 20% mais caro? É, em torno de 20%. 20% mais caro. O que que é o campo de visão? O campo de visão, ele tem três níveis, vamos falar assim, né? Isso. Que eu gosto de explicar ali na ótica. É a lente mais popular, que é o preço mais em conta, a intermediária e o campo de visão mais amplo. Sendo que, se colocar um campo de visão mais amplo, tu vai enxergar melhor a comunidade, o campo visual pra ti, a função que muita gente dizia assim, ah, na passagem do grau do longe pro perto, tem aquela função do levanta e baixa a cabeça. Uma lente mais ampla, ela acomoda melhor, né? Isso. Mas não que a lente, eu trabalho com uma lente econômica, que ela tem preço justo e qualidade. Sim. Tá, aí eu a mesma coisa. Peguei esses meus óculos aqui. Eu tenho todo, todo, todo esse, essa, esse vidro aqui, digamos, aqui na minha frente. Sim, toda essa lente. Todo, é, essa lente aqui, toda, toda essa parte aqui, que quem tá nos acompanhando tá vendo aqui, né? Toda essa parte aqui. Tudo isso, ela é de aumento, é no grau que a pessoa precisa ou dentro de toda esta lente, o campo de visão é que diz que nem todo isso aqui é aumento. Isso aí. Vai pegar uma lente, a popular é a que vai ter, no caso, tu vai enxergar no meio da lente, as laterais, né? Tu não tem o campo de visão, tu não vai ter o teu grau todo na lente. Ah. A intermediária já vai abrir um pouquinho mais. Seria como espiar numa janela, uma janela. Uma frestinha da porta, só uma frestinha da porta, seria isso? Isso mesmo, pode ser bem feita essa colocação. O campo de visão é quanto mais eu vou abrindo a porta. Isso mesmo. Ah, agora eu te entendi, ela vai abrindo aqui pros lados. Pros lados, isso. Esse, esse é o campo de visão. Esse é o campo de visão. Mas eu digo assim, ó, é, quando eu abri a ótica, eu sempre fui uma pessoa humilde de, de, meu pai e minha mãe sempre foram humildes também de família pobre, né? Sim. Então eu, eu lembro muito da minha mãe, meu pai era pedreiro, inclusive eu mesmo, o nome dos teus pais, né? O Arno Michelin, a Gertrudes Radar, né? Então eu lembro assim muito, marcou muito a minha infância, que meu pai às vezes trabalhava semanas pra minha mãe poder pagar um óculos. É, né? Então, hoje eu sou uma pessoa bastante sentimental, né, Geraldo? Então, o que eu... É coisa que a gente que mexe com a gente, a gente não tem. É. Então tem coisas assim que eu vejo pessoas lá na ótica que vão, que não tem, é, não fiz a palavra. Condições. Condições de pagar um óculos caro. Não tenho por que oferecer uma lente cara, se eu tenho uma lente que equivale, que vai suprir a necessidade dela, né? Sim. E com preço bem acessível. R$ 490,00, uma lente multifocal com antireflexo, que é um tratamento bom, né? Que inibe reflexo da claridade, pra quem dirige, inibe o reflexo dos faróis, né? Isso. Então eu sempre aconselho, sempre converso muito com o meu cliente pra saber a necessidade que ele tem. Exato. E a necessidade e possibilidade. E possibilidade que não é todo mundo, né? Que pode hoje pagar uma lente tipo R$ 2.000,00. Exato. Então as condições, a gente também tem que ser humana e saber o que que o meu cliente tá buscando realmente. Muito bem. O Alvair Braga, né? O Braguinha, Eletrônica Braga, ali bem ao lado, né? Também tá nos acompanhando. A Neuzair Borges da Silva também tá nos acompanhando. Então o Alvair Braga, a Braguinha, e aí o domingo, né? Temos aí, só que não tem churrasqueira domingo, né? Ele gosta muito de, nas comunidades de ir pra churrasqueira, pra cozinha. Mas isso a gente leva uma churrasqueira pra ele. Olha aí, ó, ele, ele, mas tudo isso tem segunda intenção, né? Ele já quer garantir o almoço, ele nas festas. Quer ganhar o almoço, né? Tem aquele termo assim, bem devagarzinho, com muita tranquilidade, vamos chegando na cozinha, com as cozinheiras, com os assadores, né? E ali ele já vai reservando um pedacinho pra ele, né? E depois fica tudo em casa, né? Ele não é, né? Ele não é bobo, não, né? É verdade. Abraço, Braguinha, tudo de bom pra vocês ali. A Eletrônica Braga também tá junto ali. Falando, dando sequência aí da, da, das dentes que nós estamos falando. Armação, armação, tem, tem armações, hoje o óculos, ele também, principalmente pra, o homem já é mais bruto, como se diz. Sim, é claro que também o homem hoje já tá com mais, com mais sensibilidade em termos de aparência, em termos de visual, em termos de estética, mas o óculos, ele deixou de ser só óculos, né? Ele deixou também uma parte decorativa, não decorativa, um acessório, um acessório, né? Pra, principalmente, uma mulher hoje tem dois, três óculos com o mesmo grau, com armações diferentes pra cada ocasião, né? Sim, hoje o óculos se torna uma identidade também da pessoa, né? Uma personalidade. Eu tenho uma, uma linha muito grande, assim, eu tenho mais de mil modelos exclusivos dentro da ótica. Todas as semanas eu compro, Geraldo. É assim, ó, máximo dez dias chega lançamento. Por quê? Eu acho que muda muito e eu preciso que as pessoas cheguem na minha ótica e vejam o quanto tem, quantos modelos diferentes pra cada tipo de pessoa, pra cada personalidade, né? Eu tenho armações escandalosas, que nem eu digo, né? Bem, cheguei, tem armações super discretas, né? Então, depende da personalidade de cada um. Tenho armações baratas, a R$ 59,90, bonitas, não são armações antigas, são armações de um ano e cinco meses atrás, que eu resolvi colocar na promoção, porque pra rodar, pra, né? Sim. E pra ajudar muita gente também, né? Claro. Imagina, R$ 59,90, uma armação, né? Sim, tu faz um óculos completo ali na ótica hoje, é R$ 330,00 o multifocal. Imagina só, né? Uma visão simples a R$ 150,00 com anti-reflex. O que é a visão simples? A visão simples é uma visão única pra longe e pra perto. É diferente do multifocal, que tem os três campos de visão. A visão simples, ela tem numa lente só toda ela, não precisa o campo de visão. Ah, sim. E aí eu faço um pra perto, um pra longe, seria isso? Não, é um óculos só, mas na mesma lente ela tem todo o grau, no caso, em cima, no meio, do lado, conforme a pessoa vira, é todo o grau, num único, além de só. Sim. Não é que nem o multifocal, que são três, no caso, tu vai ter o teu campo de longe, né? Que é a parte superior de cima do teu óculos, o intermediário na parte central e bem abaixo, o campo pra perto. Isso. E esse tu... Esse é o que faz assim, né? É. E a visão simples que a gente fala é uma visão pra jovens, né? Que não precisam ir do multifocal, porque o multifocal começa a cansar a vista a partir dos 40 anos. Isso. Onde a gente chama vista cansada, né? Que começa tu... É. Não consegue mais achar o teu perto, tu começa a esticar o braço pra ver. É onde tu começa a esticar o braço pra ver, porque tu tá faltando o teu grau pra perto. Ah, sim. Se eu pegar isso aqui, se eu pegar, se eu tô conseguindo ler aqui, eu vou precisar levar lá pra ficar melhor pra mim. Isso. Aí a pessoa... Tá. E aí a pessoa... Isso confunde a pessoa. Mas eu tô enxergando bem, ó. Quanto mais distante, melhor eu enxergo. Sim, porque pra longe tu tá enxergando bem, mas o teu perto... Mas quando chega pra perto... Não enxerga. Aí é onde eu aconselho a procurar o oftalmologista, né? E a não procura de um oftalmologista, não procura auxiliar a visão, né? E o que que pode causar? Sim, acaba aumentando o teu grau. Tu pode ter um glaucoma, né? Tu pode ter vários fatores, várias doenças no olho. É onde vai se agravando que tu, né? Aí eu sempre digo, a pessoa tá com um baçamento na vista, tá com o olho cansado. Então, procura o seu oftalmologista, né? Se não tiver condições de pagar uma consulta, a ótica ajuda. A gente sempre faz de tudo pra poder ajudar o cliente. Então, mas não deixe de colocar o seu óculos, sua lente de contato também, que o pessoal usa bastante, quem não gosta de óculos. Eu não trabalho com lente de contato, mas tem várias óticas excelentes em Cangsu, né? Que trabalham. Então, chegando ali na ótica, eu sempre indico a minhas colegas, né? Porque eu sempre digo que eu não tenho concorrência, eu não abri uma ótica pra concorrer com ninguém, competir, e sim fazer um diferente que eu gosto, ser eu ali, né? Perfeito. Liliane, ótica Xelin. Como é que eu faço? Fiz lá, peguei minha consulta, a minha receita, fui até a ótica, escolhi a armação, escolhi as lentes, aí vem aquela parte final que é o pagamento. Como é que eu faço? Bom, o pagamento, hoje, a gente trabalha com todos os cartões, né? Parcelo nos cartões até 12 vezes sem juros. Isso é uma novidade da ótica Xelin também. 12 sem juros? 12 sem juros. Cartão de crédito, esse cartão que tem aí no Visa, Master, Elo? Todos, sem exceção. Trabalho com aceito, aceito, quero, quero, aceito todos os cartões. E no crediário próprio da ótica, 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Facilito a entrada, geralmente, eu trabalho com uma entrada e mais 9. Isso. Mas o cliente, quando não tem entrada no dia que encomenda o óculos, pode dar no dia da retirada, pode negociar comigo o dia que fica melhor pra pagar, né? Então, lá, quem manda é o cliente. Perfeito. Qual é o prazo de entrega? Eu fiz hoje, entreguei lá, escolhi tudo direitinho, encomendei hoje, paguei tudo direitinho. Quanto tempo? Bom, eu trabalho com o laboratório da Prime, né? Que hoje, pra mim, é um dos melhores, tanto na qualidade e na entrega. Ele demora, eu peço prazo. Eu sei que tem várias óticas que entregam de um dia pro outro por ter laboratório próprio. Eu não tenho. Então, eu peço 10 dias pra entrega do meu óculos. Por quê? Em torno de 4, 5 dias, 3 dias, uma visão simples, eu tô entregando. Um multifocal, eu entrego em torno de 5, 7 dias. E 10 dias quando é feito com antirreflexo. Porque exige o tratamento, né? Isso. Então, a demora é 10 dias. Mais ou menos. Pode ser entregue no caso... Bem antes. Geralmente, é bem antes. Sim. Isso é um prazo maior, já com folga, como o pessoal diz. Sim, sim. Além do... Estamos falando de óculos de grau, de armações. Mas também que é muito importante a pessoa usar, principalmente a mulherada, como eu sempre digo, que é o óculos solar. O óculos solar. Também, na promoção, né, Geraldo, é 149 reais, um óculos solar com proteção UV, com garantia de um ano. Ainda tem poucas variedades nesse preço. Tá chegando... Agora também estou indo participar da feira em Gramado, dia 26, onde vou comprar muitos lançamentos, muita... Vem muita coisa nova por aí, gente. Coisa boa. Agora, dia 26 de setembro? 26 de setembro. Quinta-feira. Quinta-feira estou a Gramado. Também, né, conhecimento, né, que eu acho que a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, fazendo cursos. Então, em outubro vem uma novidade bem legal. E aguarde. Quem não quiser fazer um óculos agora em setembro, deixe para fazer em outubro, que eu garanto que vão gostar da promoção que vem em outubro. Coisa boa. Tinha, não sei se ainda tem a promoção para terminar com o estoque de joias. Tem, as joias em plaquê, né, com banho de ouro, prata 925, 50% de desconto à vista e 30% de desconto a prazo, para liquidar mesmo. Ainda tem alguma coisa? Muito pouco, mas tem alguma coisa ainda. Então dá para dar uma... Quer dar um presentinho, né, de qualidade e barato. O que mais ou menos tem? Anel, gargantilha? Tem anel, gargantilha, tem alguma coisa ainda em pulseira, algumas correntes em prata masculinas, onde hoje eu vejo muito o masculino procurando, né? Isso, isso. É o que me chamou a atenção também, na minha ótica, o pessoal masculino que vendou óculos diferenciados, assim, né? Óculos mais estilosos, mais modernos. Sendo que o homem, de uma forma ou outra, geralmente gosta de ter um óculos. E hoje eu digo que isso está mudando, porque eu tenho clientes em um ano e meio, que não fazem, em um ano e cinco meses, eu já vendi três armações, três pares de óculos, para o mesmo cliente masculino, né? Está mudando. Então eu noto que o masculino também está querendo mudar um pouquinho. Sim, as coisas hoje, elas... Se modelizar, né? As pessoas têm que se sentir bem. Sim. Ah, não gostei. A autoestima, né, Geraldo? Eu acho que é tudo na vida, assim, também, né? Sem dúvida nenhuma. A Simone Conrad. Olha a Simone, ainda bem nos acompanhando, viu? Bom dia, minha amiga querida. Simone Conrad. Nossa, sempre colega, né? Sempre colega. O meu amigo Fonseca, né? Meu cliente também, né? Fez um óculos super estiloso. Viu? A Simone é a valista do Fonseca, né? Barbaridade, né? A Simone pode ser a valista de todos os funcionários da cultura, né? Viu só? Que coisa boa, então. Liliane, te agradeço demais o endereço e telefone, como é que os pessoal te encontram, quem está nos acompanhando via Facebook, via YouTube, lá no Instagram. Aqui é a mesma Rua da Rádio Cultura, a professora André Poente. Ponto de Referência Eletrônica Braga, ao lado. Sim, ao lado. Antigos Cameloas, ali onde eram, né? Agora, graças a Deus, estão bem instalados também no Shopping Popular, mas sempre ficou ainda um ponto de referência. Ponto de Antigos Cameloas. Fundos da Xanadu na Esquina. Da Xanadu. A primeira porta passando. A porta, acho que é o Xelinho. A Oaxaca Xelinho. Ao lado do Braga, dobrando a Xanadu, quase dobrando a esquina do Everest, né? Isso, né? Que também é um ponto de referência dos meus amigos, da Ilsa, né? A Passinhos do Carlos Sadão. Isso. Geraldo, eu queria, assim, antes de encerrar, comentar uma promoção que eu estou fazendo na ótica, tá? Opa, vamos lá. Gosto de promoção. Na verdade, não é uma promoção. Ah, sim das armações. Não, é uma ação, não, é uma ação beneficente, é uma ação que eu fiz uma doação para o Rota do Clube, de umas armações, e, com o tempo, eu percebi, assim, que muita gente não tem condições de ter uma... comprar uma armação nova. Isso. Então, infelizmente, hoje ainda, a ótica, a Xelinho não tem condições também de fazer tantas doações, né? Isso. Então, eu fiz uma ação solidária, aonde eu estou, acho que vocês até estão divulgando, né? Isso, isso. Quem tem suas armações antigas e não tem para quem doar, não tem para quem dar, não sabe onde deixar... Fica no fundo da gaveta, se trovando... Isso, incomodando, né? E muita gente precisando. Então, a ótica, a Xelinho está pedindo que se queiram deixar lá na ótica, a gente está com uma caixinha lá. Muita gente já tem ido lá deixar a sua armação antiga, né? Onde eu também estou fazendo um sorteio entre todos que estão deixando a sua armação, um incentivo também, né? Sim, sim. Para deixar a sua armação lá na ótica, a Xelinho, que não esteja mais usando, que vai ser doada ao Rotary Club no final do ano, ou quando eu encher aquela caixa, porque eu quero aquela caixa bem cheia, para dar para todo mundo, quem não puder comprar a sua armação, que vai lá e retira a sua armação de graça. Não é preciso comprar para deixar a armação. Pode simplesmente chegar lá e deixar a armação, para encher o fãozinho e deixar. Isso, e aí eu vou dar um brinde, vai ser sorteado, né? Não sei ainda o que que eu vou dar, mas vai ser sorteado alguma coisa para essas pessoas que estão fazendo essa caridade, né? Sim. E também eu estou, nesse mês de setembro, com uma promoção de um sorteio, de um kit chimarrão do mesmo caúcho, né? Também não precisa comprar. Só ir lá, preencher o seu cupom, concorrer a um kit chimarrão, e é uma armação da minha parceria, da Upper, que eu vou dar também, né? É uma armação para o sortudo que ganhar, seja masculino ou feminino, tem direito a uma armação, a escolha. Muito bem, viu só? Que beleza. Te agradecer demais, sucesso para ti. Telefone para contato? É 53-984-03-8486. Pode me chamar a qualquer hora, que eu sempre respondo dia e noite, 24 horas. Rede social? É Liliane Chelim, né? Ótica Chelim no Instagram, Facebook é só no Liliane Chelim, que a Ótica Chelim não tem a página. Do Facebook só tem a página da Ótica Chelim. Muito bem. Muito obrigado, sucesso sempre para vocês lá. Muito obrigado a todos, em especial a Rádio Cultura, que está sempre junto conosco, né? E uma boa semana, um bom fim de semana a todos. E chamando o Setembro Amarelo, né? Que prevenção ao suicídio, eu gostaria de falar uma palavrinha rápida. Quem precisar de ajuda, por favor, não tenha vergonha, né? Peça ajuda. Qualquer pessoa, ataque uma pessoa na rua, peça um abraço, né? Vá à Ótica Chelim, que vai ser muito bem acolhido, abraçado, e a gente tentando acolher qualquer pessoa que chega lá, né, Geraldo? E isso hoje é muito importante, um sorriso, uma palavra amiga, né? Exatamente. E eu desejo, assim, que todo mundo, de coração, se encontre nessa vida e não pense em bobagem nenhuma, que é o suicídio, né? A vida é muito linda. Sem dúvida nenhuma. E como as pessoas estão precisando de alguém que as escutem... Sim, eu tenho muito isso lá na Ótica. As pessoas chegam lá e eu mexo, ah, vou virar uma psicóloga. Mas eu noto que a minha pessoa, a minha colaboradora também, a Sara, né, muito conhecida, carinhosa também, eu noto que o pessoal vai lá muito, às vezes, para desabafar. E eu me gratifico por isso, em saber que eu consigo ouvir as pessoas, as pessoas estão confiando em mim, né? Isso. Para que isso aconteça. E quando a pessoa desabafa, acha alguém que as escutem, sem interpelar, sem a julgar, sem apontar, elas parecem que descarregam o peso. Sim, eu noto isso nas pessoas, que eu não tenho hoje clientes, eu tenho amigos ali na Ótica. Sim, sim. Onde vão lá, tomam um chá como uma... Minha balinha famosa de coco, né, que todo mundo adora. Então, vão lá com uma balinha e me contam a vida deles, assim, em minutos. Eles choram junto comigo, né? Então, isso para mim, às vezes, eu fico pesada, penso, pô, acho que eu estou na profissão errada, mas não, eu sou um ser de luz que as pessoas gostam de desabafar comigo, né? Então, isso me gratifica hoje. Eu, claro, a gente respeita, já saímos fora do nosso... Do nosso horário, né? Do nosso horário também. As pessoas, assim, ah, o que eu quero com problemas outros, já tem os meus. Não, mas pode ir lá. Não, não, tem muitas pessoas que eu vejo falar isso, né? E não gostam de ouvir o problema de ninguém, né? Ah, eu já tenho os meus, o que eu quero com problemas outros. O que eu quero ouvir no problema? Mas não custa nada tu dar uma atenção, um carinho para a pessoa, né? Exatamente, porque... E lá na ótica, vocês vão encontrar, não a ótica cheia ali em cima, vocês vão encontrar a Liliane. Isso, ser humano. Que eu estou ali, não só como empresária, né? Mas a pessoa também, que também tem problema, também tem seus dias de angústia, também precisa de um carinho, de um colo, e isso eu encontro no meu grupo, que é a Simone, a Andréia, a Gilmara, a Pedrita, a Carmen, a Alessandra, né? Que a gente tem um grupo de apoio, de amigas, que quando uma não está legal, gurias vão se reunir hoje, vão tomar uma cervejinha, e é aquela chorada, aquela risada, e está tudo bem, né? E outro dia, ânimo renovado. Ânimo renovado, isso mesmo. E eu peço que, se alguém precisar de ajuda, estou à disposição de qualquer pessoa, no que eu puder ajudar. A conversa que faz a diferença na vida das pessoas, muitas vezes, né? É uma virada de página. Um simples abraço, um bom dia, um sorriso, né, Geraldo? Perfeito, então. Obrigado mesmo. Agradecer já a participação de todos. Muito obrigado mesmo. E vamos para os comerciais, e a gente volta já para finalizar o programa. Cultura. Cultura. Lojas Leves. Informa horas.